E aí, pessoal, nada é mais importante do que a voz do torcedor em um clube de futebol. E o torcedor do Grêmio tá falando. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. O que pensa o torcedor do Grêmio em relação à renovação de Renato Portaluppi. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Grêmista pra Grêmista. Sem antes, no link, tanto na descrição como no primeiro comentário fixado, o trabalho home office que pode lhe dar R$ 4 mil de renda extra com investimento de R$ 67. Não é nada mirabolante. Entre no link e entenda esta oportunidade. Eu tenho falado muito sobre o que pensa o torcedor e tenho alertado também pelo fato de não termos arquibancada. A temporada 2020 e 2021 começam sem a presença do torcedor. E o torcedor do Grêmio tem o direito de falar. O presidente Romildo, em determinado momento, disse que 5% da torcida está descontente. E eu tenho notado muita insatisfação do torcedor nas redes sociais, naturalmente aqui no canal no YouTube, também no Twitter, também no Instagram, enfim, nos espaços que eu tenho acesso e que posso conversar. Porque não adianta. Às vezes eu falo em grupos de WhatsApp e a gente tem um número relativamente reduzido e é importante que a gente tenha uma análise. E eu não sou do tipo que me fecho em bolha, seja qual for. Eu gosto de ouvir de forma plural todo mundo. E hoje eu fiz um exercício pela manhã, início da manhã, mais ou menos o seguinte. Eu criei duas perguntas no YouTube e no Twitter. A pergunta é assim. A nossa comunidade é formada por gremistas e eu tenho notado rejeição ao trabalho do técnico Renato. Por isso, faço uma pergunta simples. Mas que norteia a opinião. Porque é aqui que a gente pode falar. É a partir daqui que a gente pode falar. E a pergunta é simples. Você, tricolor, quer ou não quer a renovação do técnico Renato? E eu confesso que eu não queria saber o que... Eu não quero definir o que eu penso em cima da minha percepção. Eu tenho as minhas críticas, eu tenho os meus elogios, enfim. É assim o funcionamento da vida. Só que o torcedor do Grêmio, todos os torcedores tinham o direito de dizer Eu quero ser ouvido, eu preciso ser ouvido. E eu fiz isso. E eu fiquei impressionado com o resultado que eu vou colocar pra vocês, tanto no Twitter como no YouTube. Vou começar pelo Twitter. Mais de 4 mil votos no Twitter. Mais de 4 mil. 26,7% querem a permanência do Renato. E 73,3% não querem. Aí tem comentários. Eu não vou entrar muito nos comentários. Eu quero me deter à questão muito clara do percentual deste número. 3 mil, 4 mil. Aqui, neste momento da tarde, aqui, 3 mil e 900. A gente vai ultrapassar a linha dos 4 mil. Quando a gente vai pro YouTube, é curioso. A gente vai a quase 7 mil votos, tá? Desses 7, 7 mil votos. Então, na soma dos dois, nós temos mais de 10 mil votos. Quando a gente vai pro YouTube, nós temos lá, perto de 7 mil votos, nós temos, querem a permanência de Renato, 22%. E não querem a permanência do Renato, não querem a renovação, 78%. Esse número, eu sei que isso aqui não é uma pesquisa de opinião, que não tem esse interesse. Só que isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer alguma coisa. Aí o sujeito, muita gente dizendo assim, pô César, tu tá sendo maldoso por colocar uma pesquisa neste momento. Não. Eu só posso colocar a pesquisa no momento em que tá sendo discutida a renovação dele. Maldoso seria se fosse depois da renovação dele. Não. Agora o Grêmio tá tratando da renovação dele e o Grêmio não tá conseguindo ouvir o seu torcedor. O Grêmio não tá conversando com o seu torcedor. Por um simples motivo, a pandemia não deixa. Essas ferramentas, elas servem muitas vezes pra que o Grêmio, de alguma maneira, os dirigentes atuais do Grêmio, também escutem os torcedores. E não adianta a voz do comunicador, do cara que dizem ser formador de opinião, que eu não acredito mais nisso, mas que, neste momento, eles sirvam de mola propulsora pra colocar o entendimento do torcedor na cabeça das pessoas. O que pensa o torcedor? E eu vou repetir, isso aqui não tem nenhuma, não é científico? Não, não é. Só que tu vota uma vez. E dentro deste voto, tu começa a colocar o seguinte, opa, o que que nós temos aqui? Nós temos um número impactante aqui. Impactante? É três por um. No Twitter é quase vinte e cinco. No Twitter seria três por um. No YouTube, ele pode chegar perto de quatro por um. E essa voz, essa palavra do torcedor, ela tem que ter escutado. E quem quer que o Renato fique, também tem que ser escutado. Tem aqui vinte e cinco por cento numa, e vinte e seis por cento numa, e vinte e dois por cento na outra. Também, todos são gremistas. Então não comecem com essa história de que, ah, não, ninguém é mais, ninguém é menos aqui. Cada um tem a sua opinião. Só que de fato existe hoje uma crítica. E é em cima desse ponto que eu queria colocar. Pra mim o Grêmio é responsável por essa crítica ao Renato. Porque o Grêmio permitiu muito este espaço ao Renato. O Grêmio expôs o Renato. O Grêmio não preservou o Renato. Claro que quando expôs, se viu muitos erros do Renato, como insistências em jogadores, como pedidos de jogadores que não deram certo, como alguns jogadores que o Renato não deu espaço. Situações típicas de treinadores e sua função no trabalho é da vida também. Só que essa relação, forte relação do torcedor com essa exposição que o Grêmio colocou, discute de forma muito forte e com uma rejeição acima até mesmo do que eu esperava. Confesso pra vocês que imaginei que essas pesquisas dariam meio a meio. Torcedor bronquiado, o Grêmio perdeu a Copa do Brasil, ou tá perdendo. O Grêmio perdeu o Brasileiro do jeito que perdeu, e aí o torcedor se bronquiou. A gente sabe também, e eu posso fazer, e vou adorar fazer essa pesquisa, se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, que tipo de postura teria o torcedor. E é aí que vem o meu maior medo. Eu acho que o torcedor se incomodou definitivamente. Não vai ser o título da Copa do Brasil que possa mudar a cabeça do torcedor em relação a esse processo. E quando a gente impõe isso, a gente diz o seguinte, isso é mais do que propriamente uma vontade, uma idolatria, ou qualquer que seja. É uma incomodação. O torcedor quer que o Grêmio, de alguma forma, mude o seu caminho, pra, a partir daí, recuperar o caminho das vitórias. Algo importantíssimo pro Grêmio. Grêmio que diminuiu, de fato, de tamanho nos últimos anos. Então, em cima disso, eu quero e trago, através desse conteúdo, mais reflexão pra você, que participou dessa pesquisa, muitos de vocês. Outros, elas seguem no ar, essa aqui segue no ar ali, tá? Quando eu tô gravando esse vídeo aí, perto de sete horas no ar. Mas os números são fortes, são impactantes. E realmente, acho que algo precisa, pelo menos, ser olhado nessa questão. Acho que se a gente conseguir olhar pra isso, a gente já vai ter um número mais certo de como tá se sentindo o torcedor do Grêmio. Tanto no Twitter, me siga lá, arroba César Cidade Dias, no Instagram. Vote, participe, porque eu acho que isso aqui é importante. E, de alguma maneira, a gente, com esse vídeo aqui, coloca o sentimento do torcedor. Eu vou fazer o print dessas imagens pra colocar no vídeo, pra você ter, mais ou menos, uma ideia do que eu tô falando. e de como isso tá se desenvolvendo. Porque, neste momento, neste momento, o torcedor tá incomodado. E, quando ele tá incomodado, ele tem que ser minimamente respeitado. E acho que é isso que a gente tem que tentar fazer. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube. E aí, graças a todos vocês! Obrigado.